Pode ver um final melhor do que nós. Ele é o pai de santo, não é? Pode falar com os espíritos. A sabedoria dele vem dos orixás. Os espíritos de Oxum, Ogum, Xangô e Omolu. Vai embora estranho. Fica frio, cara. Já tô quase pronto. Ah, eu nem acredito. Podem dormir agora. Não! Por favor! Não! 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 Debbie! Sua maluca? O que pensa que tá fazendo? Nada, senhor. Nada. Você que tava invocando espíritos do mal, não tem que negar. Ah! 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 Se inscreva no canal.